Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Voivoda. Ô, mister. Boa noite, mister. Mister, é o seguinte, você tem cinco jogos no Fortaleza, pelo Fortaleza agora, temporada, são duas vitórias, três empates. Você vai para o jogo contra o Grêmio, no domingo, na sequência terá a Copa do Brasil contra o Palmeiras. O fato de você ter colocado um outro time hoje, o fato de você sempre rodar a equipe do Tricolor, já é para segurar essa parada que vai acontecer em termos de Copa do Brasil? Bom, boa noite. Sempre no planejamento está essa opção de recuperação e necessitamos que a gente oferece, gente com pernas fortes em cada jogo. O brasileiro é muito disputado, tivemos somente dois dias de recuperação e temos jogadores que podemos utilizar. Por exemplo, hoje o time jogou com seis jogadores que não haviam jogado a partida passada e a minha consideração respondem, sabendo também, tendo consciência que estamos em uma etapa que tem que regular as cargas também em esta sequência de partidas e para o segundo tempo temos boas mudanças. Tanto aconteceu com Corinthians como neste jogo. Então, eu considero que tenho um elenco com uma boa concurrência, onde as diferenças são por detalhes. eu escolho muitas vezes, planejando muito com a comissão técnica e escolho muitas vezes por poucos detalhes e isso significa que a concorrência é muito disputada entre os atletas do meu elenco. Boa noite, Boivô. De Anderson Azevedo, do Futebol Leis. Um 0x0 muito bom de se assistir, um jogo intenso lá e cá o tempo todo. As expulsões prejudicaram um pouco os dois times, mas eu queria que você falasse depois das expulsões, quando você colocou o Pacheco e o Zanocelo. Por que as opções por eles? Bom, boa pergunta. Antes da opção, havíamos pensado umas mudanças e depois continuamos com a mesma ideia. O Pacheco nos podia dar mais força por banda esquerda, porque ia estar mais fresco, então necessitávamos um jogador que nos dê essa força por banda esquerda. e o Zanocelo é mais força por rupturas por o meio. Acho que aconteceu em parte isso, necessitávamos ou ganhar o jogo, e eu considerava, e a parte da frente, havíamos mudado todos os jogadores, à excepção de Pikachu. Mas Pikachu, o pensei também, teve no pensamento ao Romarinho ou ao Lucero, mas eu necessitava essa mudança por o momento do jogo. Asegurar a banda esquerda e atacar por essa banda com um jogador, tecnicamente, com bom cruzamento como o Pacheco, e força por o setor do meio, com a entrada de Zanocelo. Boa noite. Boa noite. Aloysio Lima, Rádio Assunção. Estamos ao vivo aqui. Com relação ao escapo, Bernardo, quando é que ele vai fazer parte do grupo num jogo, ou seja, jogando como opção? Bom, a partida passada foi o Nobanco, Bernardo, e ele está disputando um lugar no banco, é um jogador mais de Ochimi. É a segunda vez que me perguntam por Bernardo, e sinceramente, me perguntam por ele. Quando não está Vinicius, Alex Vinicius, não sei por que não perguntam por Alex Vinicius, ou quando não está Morin, ou quando não está Samuel, me entende? Todos estão, ou Esteves, é uma concurrença que, bom, é dia a dia, e há jogadores que estão, eu tenho que escolher por pequenos detalhes, e ele está treinando bem, como está treinando o Yoshi, ou tocou o momento de Alex Vinicius, que é um jogador que conhecemos também, e vão disputar, são jovens, e vão ter tempo de que a gente compruebe a eles jogando para a Fortaleza. Boa noite, Oi Vuda, infelizmente não aconteceu a vitória, mas a Fortaleza continuou a luta, e domingo joga fora de casa. E o Lucero, quem sabe como opção aí no ataque do Tricolor, já vai estar aí 100% para ajudar o Fortaleza. Sim, o Lucero voltou esta semana, em treinamento com o grupo, é uma opção importante, é um jogador que sabemos que dá uma força especial na frente, temos três camisas nove como Romero, Galardo e Lucero, que podem jogar juntos também, e me dão na comissão técnica uma boa versatilidade e uma boa opção para afrontar cada jogo. Oi Vuda, boa noite, Cris Neyves Silveira, do Diário do Nordeste. Eu queria saber de ti, qual foi a maior dificuldade do Fortaleza hoje, diante do São Paulo? A equipe criou bastante, mas eu queria que você pontuasse o que você viu de uma forma geral, qual foi a maior dificuldade da equipe, e se você considera que esse duelo foi o mais equilibrado, entre equipes mais equilibradas no Brasileirão, no Fortaleza. Foi equilibrado, e o momento mais complicado, acho que foi depois da expulsão de Brites, e nesse momento, tínhamos que atuar rapidamente, o primeiro saber defender, e foi um momento complicado. Depois, são momentos que tem futebol, a vezes temos nossos momentos bom, com bola e criando situações, e há momentos, como últimos seis ou sete minutos, que o adversário defendeu bem, mas defendiu bem com bola, sem provocar maiores danos, mas, em quanto ao setor defensivo, acho que o time respondeu de um jeito sólido, e respondeu de boa maneira. Boa noite, Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Voiva, na tua opinião, a arbitragem prejudicou o Fortaleza, de alguma maneira, hoje? Não, não sei se o prejudicou. Eu acho que, bueno, tem erros como tudo, duas jogadas pontuais, que reclamavam jogadores, em dois escanteios, e as expulsões, eu acho que foram muito rigorosas, tanto para Brites, como para jogador de São Paulo, para o Rodrigo e para o Nestor, sim. Boa noite, Voivoda, Robson Nogueira, da Rede Multicomunicação. No duelo contra o Águia, de Marabá, o goleiro Kozlinski, fez uma boa atuação. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da atuação dele no jogo de hoje. Correto. Respondeu, é difícil defender o trabalho da Fortaleza, e ele respondeu de um jeito correto, confiamos em ele, como confiamos na pronta recuperação de Fernando Miguel, já temos disponível também o João Ricardo, e com um goleiro também de Abase, ou jovem, como é o Bruno também. Temos um trabalho nesse setor que se vão ajudar entre eles, e acho que o Maurício respondeu à expectativa que tenhamos sobre ele. Boa noite, Voivô, da Raiza Martins do Globo Esporte. Hoje você não teve o Moisés, um grande jogador e muito importante para o Fortaleza, para o Grêmio, para o jogo de domingo. Ele vai estar à disposição? Como é que está a situação do Moisés, ou se sopra a próxima semana contra o Palmeiras? O Moisés está evoluindo bem o dia a dia. Então, terminou o jogo de Corinthians e todos terminamos muito preocupados por ele, mas depois, à medida que passam os dias, ele se encontra cada vez melhor. Eu não posso assegurar se vai poder estar com o Grêmio, esperemos que sim, mas continuará sua recuperação. Voivô, da boa noite. Boa noite. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Não vamos falar do jogo, vamos falar da sua pessoa, Juan Pablo Voivô, da Riso, que chegou aqui em 2020. 2020, né? Você foi anunciado... 2021. 2021, melhor dizendo. Você foi anunciado... Cada ano em Fortaleza parece... Futebol brasileiro, não, Fortaleza. 2021. Você foi anunciado pela assessoria de imprensa no dia 4 de maio. Você ainda estava lá na Argentina. Anunciado, ninguém conhecia o Voivôlda, queira que não queira, era desconhecido para a gente que fazia aqui o Fortaleza. Quem era do sul podia até conhecer quem era o Voivôlda. Você desembarcou aqui no dia 9 de maio, no domingo à noite, em plena pandemia do Covid-19. O seu primeiro treino foi no dia 10 de maio, no PC, numa segunda-feira à tarde. E a sua estreia, o seu primeiro jogo, você se lembra? Foi em Calcaia. No Raimundão, concrato 6x1. O tempo passa, o Voivôlda já está dois anos e um dia à frente do Fortaleza. E hoje você entra, definitivamente, para a história do clube como o segundo treinador a comandar mais jogos. Você tem uma ideia, Voivôlda? Você tem, comandando o Fortaleza, 731 dias do seu primeiro treino a hoje, o jogo. Por que você recebeu tantas propostas e não deixou o Fortaleza? Você acha que o lado profissional está acima do lado financeiro? Você gosta de cumprir os contratos com os clubes, Voivôlda? Bom, essa pergunta também foi o primeiro gratidão por cada dia que eu moro no PC e eu vivido nesta hermosa cidade. E principalmente eu agradecer a cada um, bueno, a você também e a cada um de la gente que convivo dia a dia. En cuanto a a minha situação, en cuanto profissional o financeiro, eu acho que o Fortaleza é uma boa, é um bom clube, é um clube que o que cresce, é um clube que que tem um projeto que eu conozco cada vez mais, que também nos momentos complicados teve um respaldo importante, sim, isso é, pero quando falo de de respaldo, não somente de diretoria, sino de todo o clube, de funcionários, de jogadores, de diretoria, bueno, de todo o que trabalha, isso é um fator importante e eu acho também que o Fortaleza tem possibilidade de continuar crescendo e como tem possibilidade de continuar crescendo, eu quero crescer com Fortaleza e é um lugar que eu eu posso desenvolver isso, então, trabalhando dia a dia, eu sei que isso é futebol, que é o resultado, que é o dia a dia, mas também eu sei que quero desfrutar de meu trabalho, que muitas vezes é difícil o desfrutar, porque há muita, não sei se chamar opressão, mas muita exigência por parte de todos, porque todos queremos ganhar, mas é isso, depois, Fortaleza está bem, eu não miro parte econômica, também não vou dizer uma coisa por outra, me interessa como a todas as pessoas, e Fortaleza é um clube que cresce e cresce em todo aspecto, cresce deportivamente, cresce financeiramente, cresce em contratação de jogadores cada vez com maior qualidade, e os que estão aqui querem melhorar, e para isso o fazemos todos juntos, então, esses são os fatores principais, por que decidimos continuar aqui, e considero que é um clube que não somente Boivoda quer estar, há muitos que querem estar aqui em Fortaleza, e isso é importante, sim? Boa noite, foi o Ivanda Lucas, o show do Portal 1918, primeiramente, parabéns pela marca que você alcançou, eu queria que você falasse duas coisas, o primeiro do Tite, o Tite ano passado terminou como jogador de maior minutagem do Fortaleza, e nesse ano a gente percebe que ele é um pilar do sistema defensivo e vem jogando muito bem, segundo essa questão dos três jogos seguidos fora, você vai ter dois jogos do Brasileiro, Grêmio e América, domingo e sábado, e no meio disso um jogo contra o Palmeiras, questão da viagem, da rodagem do elenco, qual é a sua estratégia para esses três jogos fora? Bom, a estratégia é o primeiro o diagnóstico amanhã de cada jogador, temos uma pesquisa aí de cada um deles, saber como estão recuperando, também temos viagem amanhã, amanhã, isso é importante, um viagem muito longo, em quanto a Chichi, bom, há uma série de jogadores que, bom, que há dois anos também que estão com a gente, você conhece, e Chichi é um deles, há jogadores que têm determinado tipo de liderança e temos esse tipo de jogadores, Chichi é um deles, tanto dentro do campo como fora do campo, e cada um tem suas características de liderança, que Pikachu tem uma liderança, porque, bom, ele também influye em adversários e no próprio Chimi com gols ou por ser Pikachu, depois se chinga por sua história, e cada um de os que han começado, não quero esquecer de nenhum, mas outro dia também falei com Crispim também, tem sua história, cada um tem suas características, Boceo perguntou por Chichi, e, bom, ele foi com, é um jogador experiente, mas necessitamos que ele sustente este nível que está mostrando, porque esse é o nível que necessitamos de cada jogador, e elevar esse nível cada um. Boa noite, Pedro Pinheiro da Band, eu queria saber de você, você falou um pouco da substituição que você fez, colocando o Zona Ancelo e o Pacheco, queria saber de você, o que é que passou ali naquele momento pela sua cabeça, tinha realmente a chance que você acreditava do desempate tirado 0x0 o placar? Sim, a primeira foi a opção, acho que foi primeiro, pensando quando estávamos com um homem menos, e ia ser a mesma substituição, nada mais, que íamos a fazer uma linha de cinco, com Ceballos, com dois stoppers, Tinga e Titi, Pikachu e Pacheco, como eles podiam dar força por o Alas, mas são dois jogadores que podem fechar bem, e então, compensar o meio campo. Quando acontece a expulsão, voltei a conversar com a comissão técnica, e aí também, ou decidi o mesmo, nada mais que com uma linha de quatro, então, tinha dois laterais, como Tinga e Pacheco, que iam dar força, mas porque o Crispim fez uma boa partida, mas ele é um jogador mais de características internas, não estão de atacar tanto profundidade, nos dá melhor jogo interno. Então, considerei um Pacheco aí, e considerei a San Orselo por Seguelison, que Seguelison também fez uma boa partida, considerei que ele não podia dar essa ruptura, essa força que necessitávamos para chegar. Ele chegou à área, teve uma ou duas infiltrações, e depois, ou manter. Também passou por minha cabeça outro tipo de mudanças, como, volto a repetir, como Lucero, passou por minha cabeça também Romarinho, e não sei se outro mais, mas, bom, tenho que escolher, e tenho uma sola janela para fazer duas mudanças. Boa noite, Eduardo Trovão, do Futebolês. O Miguel chegou a comentar da sua estreia, eu queria que você relembrasse aquele jogo, quando a gente fala a sua estreia no Fortaleza, dia 12 de maio de 2021, o que você lembra daquele dia que foi assim, bem diferente? Foi diferente, foi bonito, foi muita chuva, lembro, sim, lembro os jogadores também, lembro o vestiário de de Caucaia, lembro que o desligou a luz, também essas coisas, aconteceu de tudo, mas eu estava bem, eu estava feliz por estar na Fortaleza, eu também, sou sincero, não comecei dirigindo em primeira divisão, ou grandes partidas, eu comecei de futebol base, e aí fui, meu descenso foi pouco a pouco, então, eu sigo considerando, você tem que sempre relembrar de onde vem, e muitas vezes um pode encontrar, tem muita gente que ajuda a subir, mas tem que relembrar a gente que ajudou a subir, e, quando está em um bom momento, conservar essa atitude, e, Fortaleza passou por momentos complicados, agora está em um bom momento, tem que cuidar esse momento, eu sou responsável também, de cuidar do momento de fortaleza, e não há melhor maneira, melhor jeito de cuidarlo que trabalhando, e, e também tendo presente de onde venimos, nunca esquecer isso, bem?